Algumas miniaturas ou banco são de borracha, até porque quando a gente puxa assim pra trás... Ai, quebrou. Nossa, o outro também quebrou. Nossa, ô Elson, foi mal, cara. Eu passo cola aqui depois pra você. Cola super bom, a gente vai resolver, beleza? Salve, galera! Estamos de volta aqui com mais um vídeo. E galera, dando continuidade aí no último vídeo, eu mostrei pra vocês aqui a miniatura do meu brother aí do Elson. E ele me deu permissão pra que eu mostrasse aqui, eu compartilhasse com vocês as miniaturas. E eu vou estar compartilhando com vocês e com ele mesmo, porque ele vai estar aí do outro lado da tela, bem longe daqui, assistindo a sua miniatura sendo retirada da caixa, né? Lembrando que é uma miniatura que é usada, né? Uma miniatura que a gente comprou de vendedores, né? Vendedores também devem ter comprado de outros vendedores. Então, sempre é bom a gente estar comprando a miniatura e vendo a miniatura, tirando da embalagem pra ver se tá tudo ok. Então, eu vou estar fazendo isso aqui e espero que esteja tudo bem. Pelo que eu tô vendo aqui, as miniaturas estão perfeitas, estão muito bonitas, né? Vem na caixa. Eu vou aproveitar e vou mostrar aqui a caixa pra vocês. A caixa é um pouco mais antiga, então já dá pra gente ver aqui que são miniaturas um pouco antigas, né? Então, tá aqui, ó. Olha aí que bacana. Bem legal. Vamos começar abrindo aqui por esse lado. Vou dar ela aqui pra fora. Miniatura novinha, galera. Olha, se diga nisso. Tá novinha, novinha mesmo. Só tá com um pouco de poeira, né? Tá bem empoeirada. A gente já consegue ver isso, ó. Mas eu vou dar aquela lavada, aquela geral aqui pro meu brother. E se liga nisso aqui, galera. Olha que linda. Bonita demais. Nós temos aqui, é um Toyota, né? Uma miniatura escala 1.24. É um Toyota Celica GTS. GTS? É isso mesmo? GTS. Então, tá aqui, galera. Olha que miniatura top. Show de bola. Se liga aí, Ellison. Linda demais, né? Agora, acredito eu que o meu brother aí vai ficar mordendo as unhas da mão e as do pé também, né? Até essa miniatura chegar pra ele. Bom, eu vou tirar aqui a miniatura. Mas antes disso, deixa eu pegar ali uma chave de fenda. Então, vou fazer aqui aquele leve corte. E já volto já, galera. Galera, tô de volta aqui. Já peguei minha chave de fenda. Essa chave de fenda aqui, ela vem nas miniaturas da Maisto, de montar, né? Elas costumam vir dentro da caixa, sim. E são chaves de fenda que eu guardo há muito tempo. Foi quando eu comprei as minhas primeiras miniaturas. Então, deixa eu pegar aqui um plástico bolha e colocar aqui. Pra proteger, né? A miniatura. E vamos colocar aqui. E vamos desparafusar aqui, galera. Já soltou. De cabeça pra baixo. Vamos botar aqui agora. Eu vou mostrar aqui pra vocês com mais detalhes. Olha aí. Se liga aí, Elson. Olha a sua máquina. Olha o motorzão. Todo cromado com os detalhes verdes, né? Já que a miniatura tem bastante verde. Então, o motor é cromado e verde. Repara aqui. Isso tudo aqui é sujeira, galera. Tudo é sujeira mesmo, tá? Tem um pó grudado aqui, ó. Olha aí a sujeira. Olha a sujeira. É poeira, né? Isso aí com o tempo fica guardado. Então, pega bastante poeira. Olha aí, galera. Que show. Muito bonita mesmo, olha aí. Não. Se liga. Essa aqui vai dar pra gente mostrar lá dentro melhor. Porque ela tem o teto solar aqui, né? Então, tá clareando bastante o interior dela, né? Então, a gente vai conseguir mostrar melhor lá dentro. Olha lá. Tem uma telinha aqui no meio, né? Já ia falar televisão. Uma telinha aqui no meio, né? De som, sei lá. Tá aí, ó. Bacana, olha. Olha isso aqui, galera. Show, hein? Olha lá atrás como é que é, ó. Tá vendo? Bom, pelo que eu tô vendo aqui, a miniatura tá bacana. Ela só tá bastante poeira, mas eu vou dar um grau nela e ela vai ficar limpinha. Que nem o Nissan 370Z aqui, ó. Esse aqui até que ele não veio com muita poeira, né? Ele não tava muito sujo, mas eu lavei ele também. Já esse aqui tinha um pouquinho de poeira. Mas eu dei uma lavada, dei um grau neles. Eles ficaram limpinhos, zero bala. Tá vendo? E olha como que combina bastante os carros, né? Do mesmo tamanho. Olha. Muito bacana mesmo, olha. Sabe o que que me lembra esses carros aqui? Eu até cheguei a falar pro Ellison. Lembra muito os carros do game, né? Ninja for Speed Underground, que a gente jogava. Lembra muito aqueles carros que a gente jogava no game. Galera que curte aí, que já assistiu, né? Que já jogou, né? Ninja for Speed, na verdade. Ninja for Speed Underground 1, 2, né? Então, assim, muito bacana. Olha como que lembra, né? Olha as rodas aqui, é muito bonita mesmo, viu? Olha, show de bola. Então, galera, eu já vou fazer o que aqui nesse vídeo? Já que eu apresentei aqui a miniatura do Ellison. E eu não mostrei pra vocês os meus, né? Porque os meus, entre o vídeo que eu abri a caixa e agora que eu finalizei mostrando pra vocês, eu já tinha lavado os meus. Mas eu faço isso, galera. Eu sempre quando eu vou lavar minhas miniaturas, eu desmancho elas pra lavar e lavo lá dentro também com muito cuidado. Então, eu tenho, assim, um certo capricho com os meus e é claro que eu vou ter aqui um certo capricho com a miniatura do meu amigo, né? E por que que eu desmancho, galera? Se você jogar água nelas, lá dentro do painel, costuma ter o... vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Aqui dentro tem um papelzinho aqui, ó. É esse papelzinho aqui do... da telinha, olha. Falando nisso, vamos dar uma conferida aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, tem um... tem um Toyota silica vermelho no painel aí, ó. Estão assistindo o filme Veloz e Furiosa aí, ó. E olha lá, tem um papelzinho também do painel do carro, né? Então, sempre eu abro pra me tirar esse aqui, porque esse aqui eu não molho. Esse aqui eu deixo fora, eu não molho. Agora, já o carro, é bom a gente lavar. Olha aqui, olha como que tá sujo o pneu, ó. Esse aqui é sujeira. Esse aqui é porque às vezes deixa numa partilheira, não sei, com o tempo, olha como é que tá... é... agarrado a sujeira, né? Vamos ver aqui. Até que ele não tem muita poeira dentro, não, olha. Deixa eu abrir aqui, ó. Aqui, ó. É, até que não tem muita poeira, não. Então, tá aí, ó. Olha, tem uma garrafa de nitrox aqui no meio, ó. Essa garrafa aqui parece muito a do Brian, né? Porque no Brian, lá no filme, ele... ele abre a garrafa aqui no meio, né? Pra soltar o nitrox lá do... do Mitsubishi Eclipse dele, né? É legal, olha que legal. Tem uns negócios de som aqui. E o legal desmanchar assim no vídeo é que vocês dão uma conferida na miniatura. Bom, galera. Agora eu vou dar aquela lavada nela. Vou deixá-la limpinha, né? E vou guardar de novo na caixa pro meu brother aí. E, galera. É... Eu não vou mostrar pra vocês lavando a miniatura, né? Mas depois que ela estiver já limpinha, a gente volta aí dando continuidade com o vídeo. Galera, estou de volta aqui. Já dei aquela lavada na miniatura. E olha como que ela ficou brilhando. Olha isso aqui. Tá limpinha, olha. Ela tava um pouquinho com poeira. Lembrando que não tava muito empoeirada, não. Já peguei miniatura bem mais empoeirada. Mas olha como que ficou limpinho. Depois que a gente dá uma lavada, o vidro aqui tinha bastante coisas, né? Então agora já tá limpinha, né? Então agora eu vou montar aqui. Deixa eu mostrar essa parte aqui também. Agora tá limpinho. Tava com um pouquinho de poeira, mas tá limpinho. Algumas miniaturas, o banco são de borracha. Até porque quando a gente puxa assim pra trás... Ai, quebrou. Nossa, o outro também quebrou. Nossa. Ô, Elson. Foi mal, cara. Eu passo cola aqui depois pra você. Cola super bom, a gente vai resolver, beleza? Trouxe lei, cara. Nada. Isso aqui não quebra, não. Isso aqui é encaixado. Agora deve ter dado um calafrio aí na barriga do meu brother. E aqui, ó. Tem uma parte aqui embaixo. É que essa parte aqui, ela prende, né? Quando a gente coloca ali, ó. Vou colocar aqui pra vocês dar uma conferida. E agora ela prende ali o banco ali, ó. Tá vendo aquele verde lá, ó? Prende o banco, tá vendo? Quebrou, não. Só tava brincando mesmo. Deixa aí eu colocar aqui o painel. É, pra colocar o painel a gente tem que abrir a porta da miniatura, né? Vamos abrir aqui. Já tá no lugar. E muito fácil, né? Muito fácil pra montar, ó. A gente coloca aqui, ó. Vamos virar ela aqui de cabeça pra baixo de novo. Coloca os parafusos. E fechar a máquina. E fechar a máquina. Galera, eu não costumo apertar muito os parafusos, porque vai que um dia você queira abrir, né? Então, não precisa. Repara aí que as rodas estavam sujas, né? Agora já não tá mais, ó. Tá vendo? Limpei, dei uma esfregada boa, né? Então, vamos tirar aqui o plástico bolha. E olha que máquina linda, hein, cara? Parabéns pelo Ellison ter garantido essa máquina aqui, ó. Muito bonita mesmo, ó. Ó, os dois agora vai fazer um drift legal, hein? Será que esse aqui faz drift? Nem sei, viu? Mas olha aí. Se não fizer drift, vai fazer um racha do Nint for Speed. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, galera, não esquece. Deixa aquele like. O like ajuda bastante o nosso canal crescer cada vez mais junto com vocês. Beleza, galera? E, galera, se for novo aí no canal, estiver passando aí por acaso, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. E é isso aí. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vou deixar fechada a porta, que é melhor do que a aberta. Vou deixar fechada. Também não costuma apertar muito esse parafuso aqui, para não agarrar, né? Porque senão pode agarrar e vai dar trabalho para a pessoa tirar. Então, não aperta muito. Você só aperta assim até ficar firme e pronto. Deixei só o capô aberto. Aqui eu deixei fechado para não correr risco, né? Então, vamos agora pegar aqui a caixa. Deixa eu redar aqui para não cair tudo. Prontinho. 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 Prontinho para a viagem. Aí, ó. Bela miniatura. Muito bonita mesmo. Novinha. Limpinha. Pronto para mandar aí para o meu brother. E é isso aí. Agora, fui. Pronto para o meu brother. 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 Obrigado.